Segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Então, abram por gentileza a postila de vocês na página 2. Nós iniciamos o nosso estudo gramatical aqui na página 2, estudando a diferença aqui entre as preposições e as conjunções, ok? Bem, tanto as preposições como as conjunções são palavras usadas para estabelecer conexão entre dois elementos, tá? Por exemplo, eu gosto de doce e de leite. Percebam que de, de é uma preposição, né? Essa preposição de, ela está relacionando, ela está conectando os termos doce e leite, né? E ela está subordinando leite a doce, né? Por quê? A gente tem um elemento principal aqui, né, nuclear, que é doce, tá? E de leite está subordinado a ele. Por quê? Porque de leite é um especificador, né? Um elemento especificador, está especificando aqui a substância, né? De que que esse doce, né, é feito, né? De leite, ok? Então, percebam que o de aqui, essa preposição, ela está unindo doce e leite, tá? Conectando esses dois elementos e esse deleite, né? Introduzem uma especificação, ok? Bem, as conjunções, né? Elas são usadas para conectar, né, orações, tá? E estabelecem, né, as conjunções estabelecem entre essas orações relações semânticas, tá? Essas relações semânticas estão aqui listadas na página 2. Então, no período composto por coordenação, as orações coordenadas podem estabelecer a relação semântica de adição, adversidade, conclusão, explicação. E a gente tem aqui ainda, na página 2, a relação de alternância. Então, são cinco relações semânticas introduzidas pelas conjunções coordenativas, tá? Então, percebam que, se eu digo assim, fui à praia e voltei bastante queimada. Percebam que eu tenho aqui duas orações, tá? Fui à praia, voltei bastante queimada. E eu tenho um elemento conectivo entre elas, que é o E, que funciona como uma conjunção, tá? Então, essa conjunção está estabelecendo aqui uma relação de adição. Ou seja, duas coisas me aconteceram, né? Eu fiz duas coisas. Eu fui à praia e tomei um sol, né? E fiquei queimada, tá? Então, eu tenho aqui uma relação de adição. Fui à feira e comprei dois tomates. Eu tenho também uma relação de adição, tá? Eu posso ter, então, aqui, essas cinco relações semânticas estabelecidas pelas orações, pelas conjunções, desculpa, coordenativas. Adição, posso ter uma relação de adversidade, por exemplo. Estudei muito, mas tirei zero na prova. Se uma pessoa estudou muito, o que se espera dessa primeira declaração? Que ela tire nove, dez, não é isso? Mas não, a pessoa não foi, né? Ela não correspondeu à nossa expectativa. Ela tirou zero. Estudou muito, mas tirou zero. Então, percebam que esse mais está conectando essas duas orações e introduzindo entre elas uma relação de adversidade, de oposição, ok? Bem, nós temos também as conjunções subordinativas, que vão introduzir as orações subordinadas. E aí, nós temos as orações subordinadas adverbiais, né? Que podem estabelecer, em relação à oração principal, todas essas relações semânticas que são aqui listadas na página oito. Relação de condição, de consequência, de proporcionalidade, de causalidade, de conformatividade, né? De finalidade. Pode estabelecer também uma relação de comparação ou de temporalidade, tá? E aí, nós temos aqui as conjunções correspondentes a cada uma dessas relações semânticas. Então, por exemplo, percebam que aqui a gente tem o seguinte período, ó. Se sua mãe não chegar, vou embora, tá? Eu só vou embora se a sua mãe não chegar. Então, qual é a condição para eu ir embora? A ausência da sua mãe, a não chegada da sua mãe. Então, percebam que a gente tem aqui uma relação de condição. Olha, se você tirar 10 na prova, eu vou te dar um presente novo. Qual é a condição para você ganhar um presente novo? Tirar 10 na prova. Então, percebam que a conjunção C, ela introduz essa relação de condição, tá? Então, revejam aqui a nossa listinha para que vocês relembrem aí as relações semânticas introduzidas pelas conjunções subordinadas adverbiais, tá? Bem, como atividade devolutiva número 1, AD1, eu vou pedir que vocês listem 5 frases em que as preposições também introduzam orações, tá? Porque as preposições, elas são utilizadas para conectar termos dentro de uma oração, como no exemplo que eu dei no início da videoaula, eu gosto de doce de leite, mas elas também podem ser usadas para introduzir orações, como é o caso de eu estudei para passar de ano. Percebam que a preposição para, ela está introduzindo uma oração, para passar de ano. E essa oração traz a ideia o quê? De finalidade, né? Eu estudei com que finalidade, com que objetivo? Para passar de ano. Perceberam? Então, eu quero que vocês listem 5 exemplos semelhantes a esse, a esse. Então, pesquisem aí na internet, ok? Bem, continuando aqui no capítulo 1, eu vou pedir que vocês abram agora a postela de vocês na página 5 em que nós vamos, em que nós estudamos as funções da linguagem, né? Então, nós vimos que cada função da linguagem focaliza um dos elementos da comunicação. Então, por exemplo, aqui nós temos, no início aqui da página 5, a função referencial, também chamada de denotativa, né? Que é aquela que focaliza, né? O referente. Então, ela aparece, por exemplo, nos textos jornalísticos, né? Que são textos de linguagem denotativa, informativos, tá? Então, que focalizam o referente, aquilo de que se fala, ok? Nós vimos aqui também a função emotiva ou expressiva, que é aquela cujo foco é o emissor, tá? Então, todos aqueles textos em primeira pessoa, um diário, por exemplo, um texto de um diário, está focalizando o quê? O emissor, as suas expressões, né? A expressão dos seus sentimentos. A gente tem aqui uma linguagem toda em primeira pessoa. Então, a gente vai ter a função emotiva ou expressiva. E a função conativa ou apelativa? É aquela que focaliza o receptor, né? Então, verbos, né? Na segunda pessoa ou na terceira pessoa, né? Então, o uso da segunda pessoa, o tu, ou então do você, tá? Então, é aquela linguagem que a gente vai encontrar, por exemplo, nas propagandas publicitárias, né? Por quê? Porque elas têm por objetivo convencer o receptor a comprar um produto, a assimilar uma ideia, não é isso? Então, elas visam, né? O receptor. E a função poética? A função poética, como aparece aqui no textinho da página 5 pra gente, ela utiliza o sentido conotativo das palavras, tá? Então, na função poética, a gente tem o quê? Um foco na própria mensagem, tá? Então, toda aquela mensagem que trabalha ali com metáforas, aqueles textos que trazem muitas metáforas, né? Que trazem, que tem um trabalho especial com a linguagem, que utilizam a linguagem conotativa, um jogo de ideias, de palavras, tá? A gente tem aqui a função poética nesse caso. Lembrando que a função poética, ela não precisa aparecer necessariamente apenas em temas. Mas elas podem estar em qualquer outro texto que tenha esse trabalho com a linguagem, que utilize metáforas, que utilize as figuras de linguagem de um modo geral, que utilize a linguagem conotativa, tá? Então, textos literários, né? Poesias, poemas, né? No caso, letras de canção podem trabalhar aí com a função poética. E a função fática, gente? A função fática tem por objetivo estabelecer, prolongar, testar o canal. Então, se você liga pra uma pessoa, por exemplo, e você diz, alô, ei, tá me ouvindo? Você está testando o canal. Então, nesse caso, a gente tem a função fática. E pra concluir, a função metalinguística que focaliza o código, tá? Ou seja, né? É uma linguagem utilizada pra explicar a própria linguagem. É o que a gente encontra, por exemplo, nos dicionários. A gente utiliza a língua portuguesa para explicar, né? Para destrinçar a própria língua portuguesa. É o que a gente tem, por exemplo, nas gramáticas. Então, a gente tem a língua portuguesa sendo utilizada, né? Como meio ali para explicar os fenômenos linguísticos, ok? Então, como atividade devolutiva de número 2, eu vou pedir que vocês façam um pequeno resumo sobre as funções da linguagem. E eu quero que vocês apresentem pelo menos um trechinho ou um texto, história em quadrinhos. Pode ser o que vocês quiserem, qualquer tipo de texto, tá? Como exemplo para cada uma dessas funções da linguagem. Então, por exemplo, vocês vão pegar a função metalinguística e vocês vão dar um exemplo. Vocês vão mostrar na internet um texto cuja função da linguagem predominante seja a função metalinguística para exemplificar, tá bom? Essa função, ok? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!